Boa noite. Desculpa os problemas técnicos, mas agora vai. Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre cibersegurança para crianças. Vou falar um pouco para vocês sobre o que você pode fazer para tentar minimizar a questão dos problemas de conexão, de relação das crianças conectadas com o mundo virtual. Mas antes, meu nome é Cristiane Borges. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campo de Lusiana. Eu sou formada em rede de telecomunicação e tenho mestrado na área de engenharia elétrica e da computação, voltado para redes, e a parte de segurança. Atualmente, também tenho um grupo de robótica, onde eu trabalho robótica com os alunos do ensino médio. E já dei palestras em vários eventos, inclusive em todas as edições aqui da Campus Paribrasília. Então, a agenda é que eu vou falar um pouco para vocês sobre privacidade, cibersegurança, bullying, e como a gente pode fazer para se proteger disso aí. Mas, antes de começar a falar realmente desses assuntos, queria perguntar aqui para vocês quando vocês estão andando na rua, vocês param alguma pessoa aleatória e começam a falar de vocês para essa pessoa. Começam a falar para onde você está indo, o que você tem de interesses pessoais, o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer. Alguém aqui tem esse costume de parar qualquer um no meio da rua e sair perguntando, e sair conversando sobre esse tipo de assunto, sobre coisas pessoais? Não, acredita-se que não. Por mais que a pessoa seja expansiva, seja comunicativa, ela não faz isso. Mas por que será que, quando a gente está na internet, a gente tem esse tipo de comportamento? Todo mundo aqui tem rede social? Tem algum tipo de rede social? E a rede social de vocês é pública? Liberada para qualquer pessoa? Ou vocês têm algum tipo de mecanismo de controle de privacidade? Tem algum tipo de controle de privacidade? Quem tem controle de privacidade? Limita a publicação. Quem tem perfil público? Até o final da palestra, vamos todos nos conscientizarmos de não termos mais perfis públicos dentro da internet. A não ser que você seja uma pessoa famosa e precise disso para divulgar o seu trabalho. A nossa exposição nas redes sociais é uma exposição voluntária. Ninguém pediu, nenhum tipo de rede social foi lá para você e falou assim, olha, eu quero que você faça isso e faz isso aí. Não estou te obrigando. Você faz porque você quer. Você quer mostrar para as pessoas que você está aqui no evento, você quer mostrar para as pessoas que você viajou, que você está fazendo algum tipo de trabalho. Então, ninguém te obrigou a fazer isso. Você que fez isso de forma voluntária. Alguém aqui já teve diário quando era criança? Diário físico, escrevia todas as coisas no diário. Quem aqui já teve? E vocês publicavam essas informações que vocês escreviam no diário? Se vocês compartilhavam essas informações com outras pessoas, guardavam para si. Mas por que vocês criam diários virtuais dentro da internet? Tem algumas redes sociais que perguntam para você, o que você está fazendo agora? O que você está pensando neste momento? E aí você vai lá e fala assim, ah, eu estou, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui na Campus Party. Você falou para a rede social. Então, quando a gente fala em termos de dados pessoais, é qualquer tipo de informação que é algo referente a você. Seja ela uma informação física, identidade interpessoal, se é relacionada a hábitos que você tem, qualquer tipo de hábito, hábito de compra, questão geográfica. Quem aqui deixa 100% do tempo o GPS ativado? O GPS do celular? Quem desativa o GPS? Vocês desativam o GPS porque está consumindo bateria ou por questões de segurança? Os dois? Quem é só por bateria? Tá bom, então. Então, vamos lá. Quando a gente fala também em termos de rede social, em termos de privacidade, a gente detém a informação não somente nossa. Porque eu perguntei para vocês se vocês têm perfis, se vocês têm rede social. A maioria que eu falo que tem. Mas teve alguns que falaram que não têm rede social. E eu admiro essas pessoas porque hoje em dia é muito difícil você não ter nenhum tipo de rede social, nenhum tipo de contato com a rede social. Mas, às vezes, você não tem rede social, mas uma outra pessoa tem e acaba compartilhando informações sobre você. Eu sempre uso o exemplo de um amigo meu que não tem nenhum tipo de rede social. mas, a partir das interações no Instagram, verificando lá naquele feed de notícias, eu descobri que ele estava no mesmo local que eu, porque uma pessoa, que é amiga dele, compartilhou uma foto. Então, aí eu falei, mas qual a probabilidade disso acontecer? Eu, em viagem, em uma outra localidade, encontrar com essa pessoa, saber que essa pessoa estava lá também, justamente por causa de interações em rede social. E ele não tem rede social. E aí, a nossa geração é essa aqui. A criança, hoje em dia, ao invés de você pegar, ficar trajindo, comprando brinquedos, a maioria das pessoas acaba entregando para a criança algum dispositivo eletrônico. Seja ele um tablet, um celular, porque é cômodo. Principalmente, assim, eu tenho, recentemente, me tornei tia. Então, eu tenho um sobrinho novinho. E é muito interessante que as crianças, mesmo ainda antes de um ano, elas já têm aquela noção de que galinha pintadinha é um negócio legal. Então, eles sempre querem, assim, se você está vendo esse tipo de coisa, a criança já fica alegre, já fica antenada, já fica querendo mexer no celular para poder ver esse tipo de coisa. E aí, o Richard Stallman, que é considerado um dos hackers, um dos primeiros hackers, que tem toda a parte da filosofia GNU, ele fala que o Facebook não tem usuários, ele tem usados. Ele falou essa frase em uma campus party, que, acho que do ano retrasado, que ele participou, e eu vi essa frase e achei incrível. Quando a gente fala em termos de privacidade, 70% dos nossos jovens, entre 18 e 23 anos, de acordo com uma pesquisa do SaferNet, eles limitam configurações de privacidade. A maioria não está nem aí, por quê? Às vezes, assim, compartilha fotos pessoais, nome e sobrenome, nome de escola, número de endereço, compartilha um série de informações. E eles não se comportam, às vezes, eles não se comportam de maneira diferente se você está no ambiente real ou no ambiente virtual. Porque, quando a gente fala em termos de segurança, sim, segurança física, é mais fácil de você reconhecer. Porque, se acontecer algum tipo de problema aqui, vamos supor que aparece alguém armado. Você está vendo a pessoa armada. Então, você sabe que aquilo é uma ameaça. Agora, se você está na internet, são pessoas online que, às vezes, estão em locais diferentes de você, na maioria das vezes, e você não tem uma noção disso. Às vezes, a pessoa do seu lado está tentando roubar suas informações. Então, cuidado. Um dos grandes problemas que a gente tem em termos de segurança é a questão de senha. A maioria das pessoas, elas são previsíveis e utilizam senhas fáceis. Quem aqui tem uma senha diferente para cada tipo de serviço? Quem tem uma senha super forte para todos os serviços? Então, já começa por aí. Se você tem uma única senha e você tem algum tipo de falha, alguém consegue pegar essa sua senha e ela serve para qualquer coisa, você está vulnerável. Não adianta você ter uma senha super forte. E aí, na internet, às vezes, tem alguns links, alguns joguinhos que perguntam para você Ah, será que a sua senha é forte? Aí, pega e te mostra aqui. Testa aqui para ver a segurança da sua senha. Aí, você vai lá e digita a sua senha para testar a segurança da sua senha. Não façam isso. Ah, não, mas eu testei uma senha, um padrão de senha que eu utilizo. A partir do momento em que você digitou um padrão, aquilo lá já não é mais seguro. Porque você já deu para a pessoa o padrão da sua senha. E aí, uma das coisas que a gente normalmente faz para evitar esse tipo de coisa é ativar a autentificação de dois fatores. Alguém aqui ativa essa autenticação de dois fatores? O que é? Você pegar, ir lá e habilitar para que, se você precisar digitar a sua senha, digitar em um outro computador, em um outro dispositivo, você receba um código para que você faça essa confirmação, faça essa verificação. Não quer dizer que isso vai ser 100% seguro, vocês vão ver que não é, mas é uma dificuldade a mais que você está colocando em termos de privacidade, em termos de proteção da sua informação. E assim, quando a gente fala em termos de risco para as crianças, a maioria dos riscos que as crianças ficam expostas é que elas são criadas a partir de atitudes que os adultos eles tomaram. Porque alguém aqui costuma postar mensagem nas redes sociais dos filhos, quem tem filho ou quem tem irmão mais novo. Alguém faz esse tipo de coisa? Ninguém nunca postou foto lá de bebê, foto da criança no balé, foto de criança na natação. Você costuma postar vídeo dos filhos? E alguém aqui já criou, principalmente para os pais responsáveis, alguém aqui já criou um perfil para a criança na internet? Tem algumas celebridades que antes do filho nascer e antes até de escolher um nome já tenta primeiro pesquisar um nome que seja de impacto, não seja tão utilizado, que tenha o perfil na internet, que você consiga criar um perfil lá no Instagram ou em qualquer outra rede social. E se você for olhar, a criança às vezes tem até mais seguidores do que a própria mãe ou que o próprio pai famoso. Por quê? Porque crianças são fofas. Você não vai querer ficar sabendo da vida do artista, você vai querer ficar acompanhando a vida da criança. E aí, a questão dos jogos, a gente pensa assim, ah, não, mas eu só instalei um joguinho, é só um joguinho. Quem aqui jogou Pokémon Go? Quem aqui ainda joga Pokémon Go? As pessoas ainda jogam Pokémon Go? Eu nem sabia. Quando você instala o Pokémon Go, ele pede para você, para visualizar seu e-mail, suas informações básicas de perfil. Ok, mas ele pede lá para ter acesso à sua localização e acesso à sua câmera. Uma das grandes dificuldades das empresas é justamente entrar na casa do usuário. Mas, se você está fazendo a utilização do joguinho, aí por que não? Sim, você precisa ver se o Pokémon está na sua casa, então você ativa a câmera. E com isso, você acaba dando permissão para a empresa, para ela conseguir fazer esse mapeamento. fazer todo esse rastreio, que, tecnicamente, seria difícil para a pessoa, no caso da empresa, para a empresa chegar até a sua casa. Mas aí você deu permissão. Mais ou menos igual Lenda de Vampiro. O Vampiro só pode entrar na sua casa se você der permissão para ele. Você vai lá e fala assim, você tem permissão para entrar na minha casa. No caso das redes sociais, dos aplicativos, a mesma coisa. E aí a gente fala assim, ah, mas é só um brinquedo. Tem muitos pais com relação à vida que é agitada e não consegue ficar tanto tempo com o filho. Aí vai lá, compra uma boneca que tem inteligência, que é conectada à internet. E aí, a partir da boneca, você consegue interagir com a criança. inclusive, assim, consegue conversar com a criança. Aí, muitas vulnerabilidades... O pessoal estava explorando muitas vulnerabilidades de brinquedos, principalmente de bonecas. Porque, o que acontece? A mesma coisa. Você tem... Os olhos da boneca são câmeras. Você está interagindo com a criança. E algumas bonecas, elas começaram a falar coisas estranhas, absurdas, porque invadiram o servidor, que não era... Assim, no caso, assim, da maioria dessas bonecas, assim, que são hackeáveis, as informações que eram guardadas, que, assim, que estavam guardadas, que você gerava, que você guardava, você armazenava, como se você armazenasse numa caixa e que não tivesse nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de senha. Então, você abria lá e conseguia pegar essas informações. Então, não tinha nenhum tipo de segurança para armazenar essas informações. Então, isso se torna um alvo fácil. Eu tenho... Assim, desde criança, eu gosto muito de comprar brinquedos, principalmente esses brinquedos conectados. Eu tenho um carrinho que tem uma câmera e você conecta esse carrinho à câmera através do Wi-Fi, do celular. E com um amigo meu, a gente viu que é bem fácil você invadir, né? Assim, você conseguir acesso ao carrinho e, a partir daí, você controlar o carrinho. Como o carrinho tem câmera, você sai pilotando o carrinho dentro de casa. Normalmente, eu sempre levo o carrinho para brincar em parques, né? Em que é ambiente público, né? E quando o carrinho está em casa, eu tiro a bateria dele, tá? Porque nunca se sabe. Apesar de que ele só conecta via Wi-Fi. Ele não está conectado na internet, mas se você está conectado... Se você consegue ter acesso à rede da pessoa, à rede da residência, já se torna uma vulnerabilidade. E aí, então, tem uma série de brinquedos que a gente sempre tem que verificar se aquele brinquedo que a gente vai comprar para a criança, se aquele brinquedo é inteligente, se ele já não foi motivo de algum tipo de falha. Se não tem nenhum tipo de falha reportada e se essa falha realmente foi corrigida ou se ainda está disponível aquela falha. E aí, é só uma brincadeira. Recentemente, teve esse meme aí do... Assim, essa coisa assim, dessa brincadeira do Momo, né? Que, assim, mesmo com toda a configuração de segurança, tal, algumas pessoas começaram a divulgar isso em grupos de WhatsApp, falando que a Momo apareceu em vídeos de filmes de criança, de desenhos infantis. Até então, não era mais um boato. A partir do momento em que aquilo foi se propagando, o pessoal começou a ter ideias e aí eles realmente começaram a inserir dentro de vídeos infantis. E aí, assim, quando começou com isso, né? Começou assim, ah, não, olha, eu vi, minha filha viu também. E aí, assim, o que o pessoal fez? Começou a fazer denúncias desses vídeos, né? Mas, claro que a pessoa, assim, as pessoas que são mal intencionadas sempre vão tentar um jeito, né? De continuar fazendo maldade. No caso aqui, eles tiveram a ideia de realmente colocar nos vídeos. Até então, não estava tão propagado isso no YouTube. Ops. Tá. Hã? Tá. E aí, assim, quando eu falei, assim, em questão de jogos, alguém aqui fez algum desses testes para saber, assim, com qual herói você se parece, o desafio dos 10 anos, como você era antes e como você é 10 anos depois? Alguém chegou a fazer esses testes? Não? O desafio dos... Assim, qual é a sua aparência... Teve esse do... Qual é a sua aparência do sexo oposto? Foi bastante divulgado. Até mais que o desafio dos 10 anos. Isso no final do ano passado, início desse ano, o pessoal começou a fazer esses desafios. E, assim, vários famosos fizeram isso. E tudo isso contribui para quê? Contribuir para um banco de dados é onde o pessoal está estudando reconhecimento facial. Então, estão estudando a parte de inteligência artificial, principalmente a parte de reconhecimento. Eu não sei se vocês viram, no carnaval esse ano, algumas pessoas foram presas com base em reconhecimento facial de câmeras em rua. Então, quanto mais você vai treinando, sim, treinando o sistema, mais preciso vai ficando. Porque, assim, também é uma outra coisa. Porque é muito complicado você mapear e ver, assim, mas como é que foi a evolução dessa pessoa ao longo dos anos? Não, vamos lançar um desafio, aí a própria pessoa vai lá e alimenta o nosso banco de dados. Então, a gente não precisa fazer muita coisa. Lança um desafio. Muitos desafios, eles foram meio que por questões de privacidade, por questões, assim, de problemas que o Facebook está tendo com relação à lei, né? A lei de privacidade. Eles foram proibidos no Facebook. Mas vocês conseguem fazer esses testes fora do Facebook também, tá? E aí a nossa geração é assim, né? Então, o pessoal, quando você fala assim, ah, você tem rede social, você tem Facebook, né? Você tem WhatsApp, Twitter? Não, não tenho nada disso. Então, assim, eu tenho uma vida, né? Então, se vocês têm vida, vocês podem compartilhar comigo no Candy Crush. É um dos vícios que eu tenho é jogar Candy Crush, tá? Então, podem me compartilhar vidas. E aí a gente vai vendo, assim, que o celular, ele é quase, hoje em dia, quase uma extensão do nosso corpo. A gente leva o celular para todos os lugares, né? E o celular, dependendo do que você tiver instalado, né? Ele pode estar monitorando e pode estar vendo tudo que você está fazendo. Alguém aqui já teve aquela experiência de, às vezes, estar conversando pessoalmente com uma pessoa, aí depois entrou numa rede social e aquela rede social começou a te dar sugestões sobre o assunto que vocês estavam conversando pessoalmente? Sim, fisicamente? Alguém já passou por essa situação? Várias vezes, tá? Alguém aqui tem notebook e a câmera do notebook, ela está tampada com adesivo? Muitas pessoas acreditam que para você ativar a câmera remotamente de um... Assim, uma câmera, uma webcam remotamente, você precisa... Assim, a câmera, ela acende um LED, você vê que a câmera está acesa, nem sempre, tá? Você consegue desativar, assim, aquela luzinha, né? Aquele LED para mostrar que a câmera está ativa, tá? Então, cuidado também, se você não estiver utilizando, é melhor tampar, é melhor se prevenir. E aí, assim, às vezes a gente está instalando programas no celular, e, assim, são programas que não fazem sentido algum ter acesso a alguns recursos do nosso celular. Por exemplo, a pessoa que foi tentar instalar uma calculadora. Para que a calculadora ela vai querer ter acesso, né? Ao meu histórico de chamadas. Por que uma calculadora precisa disso? Entendeu? Então, você começa a pensar se realmente vale a pena você dar essas informações para você instalar certo tipo de aplicativo. Por exemplo, teve um meme que eu vi que... Assim, ah, estou nem aí, pode pegar todas as minhas informações, desde que eu saiba qual Spice Girl eu me pareço. Então, sim, é uma opção, se você quiser saber, né? Então, compartilhem, né? Então, e aí, assim, uma coisa que vem ajudando os pais é a questão do controle parental. Muitas empresas, né? Quando você instala o software e tal, você consegue fazer esse controle. Você consegue fazer o controle em sistema operacional, você consegue fazer o controle em navegador, você consegue fazer esse controle também criando usuários com perfis restritos. algumas TVs, quando você cria... Quando você conecta com o Netflix, você consegue colocar uma senha para troca de perfis. Mas, assim, as crianças, hoje em dia, elas são bem espertas, tá? Então, é bem complicado também, porque a criança, ela pode ir lá e trocar o perfil da Netflix e assistir qualquer outro tipo de coisa. Então, o YouTube, você consegue fazer o controle e fazer o controle do que a criança está acessando também, tá? Mas, assim, tem também que passar pela conscientização da criança. Não vale também você ir lá e falar assim, olha, você não pode fazer isso e pronto, tá? Da vez que minha mãe falou assim que eu não podia fazer uma coisa, não deu muito certo, porque eu fiz. e nós estamos, né, na região centro-oeste, né? Eu sou de Goiânia, Goiás. Alguém aqui conhece piqui? Todo mundo conhece piqui, né? Então, minha mãe, ela falou que eu não poderia quebrar o piqui, porque lá dentro, assim, não, não quebra o piqui, porque lá dentro, né, tem espinho. Mas me falaram que também tinha uma castanha. E aí, o que que eu fiz? Eu quebrei, eu e minha irmã, gente, quebrou e, assim, é claro que a mão ficou toda infestada de espinho, foi, foi terrível. Aí a gente aprendeu, né, que realmente não dava para quebrar o piqui, assim, de qualquer jeito. Então, nunca fale para uma criança não faça isso. Fale para ela, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai ter tais consequências. É mais fácil do que você, assim, simplesmente ir lá e bloquear. É, ir lá e proibir, né? E aí, assim, o Google também, ele tem uma série de soluções, né, inclusive, ele fala, né, que ajuda, né, a tomar decisões certas para a sua família online. E ele cria, né, experiências para toda a família, né, e com base, assim, você consegue fazer um filtro de conteúdo, um filtro de informação, assim, para crianças, né, e limitar perfis. Mas, quando a gente fala, assim, em termos de rede social, é, a idade mínima para cada rede social é essa aqui, tá? Quem aqui teve algum tipo de rede social antes dessa idade? O WhatsApp, por exemplo, é para 16 anos. Está lá falando assim, não, olha, para WhatsApp, 16 anos, né? Mas aqui, quem tem menos de 16 anos que está aqui que já tem WhatsApp? Você? Ok. Então, tem lá limitação de idade, mas é fácil burlar. Como é que você burla? Lá está falando assim, olha, você precisa ter 16 anos para usar o WhatsApp, mas você tem 14. Mas você quer usar o WhatsApp. Você vai falar para lá, para a rede, que você tem 14 anos? Não, você vai fazer o quê? Vai mentir. Mentir é feio, tá, gente? Não façam isso. E aí, olha só. Aí, hoje em dia, com todo mundo conectado, aí tem uma série de dispositivos que a gente anda, que são dispositivos vestíveis, wearables, que aí também vai monitorando coisas, monitorando informações. E dependendo de qual empresa, esses dados, eles podem estar sendo compartilhados com outras empresas. Mas aí, é uma escolha que você faz. Então, você tem informações que os dispositivos, eles guardam senhas, tem dispositivo que guarda cartão de crédito, número de documento, mensagem de texto, sites visitados, locais visitados, uma série de informações. E a gente, assim, por comodidade, acaba deixando. No iPhone, por exemplo, você consegue gerenciar todas as senhas e alguns aplicativos, você não precisa nem digitar senha. Com a sua digital, você vai lá e abre o aplicativo. Graças a isso, tem muitas senhas que eu não lembro. Porque eu cadastrei e tal, e aí eu falo assim, não, agora eu só quero, porque eu tenho uma senha para cada serviço. aí eu não vou via digital. Aí agora eu não lembro a senha. Então, aí agora eu vou mostrar para vocês algumas informações. Por exemplo, isso aqui são dados reais, dados que eu tirei de portais de notícias. Então, quase 40% dos brasileiros admitem postar fotos dos filhos em roupas íntimas. Assim, roupa íntima, maiô, biquíni, sunga. Isso é uma roupa íntima. Quem é que quando teve um filho ou quando teve algum contato com uma criança, não tirou foto dela na banheira tomando banho? Eu tinha essas fotos, porque assim, na minha época não tinha tanta, não tinha câmera digital, né? Filme. Meus pais, eles tiraram esse tipo de foto, mas eu confisquei todas e dei um sumiço nelas. Porque é constrangedor, tá? Não façam isso. A criança vai crescer depois, assim, você postou na rede social, tá lá pra sempre. Então, assim, cuidado também com o tipo de informação que você compartilha, porque graças a essas informações, as crianças podem sofrer bullying na escola. E não adianta falar assim, ah, não, mas eu apaguei. Uma vez que tá lá, alguém pode ter dado print e essa informação, ela vai perseguir a criança pro resto da vida. E aí, olha só, as quadrilhas, elas escolhiam as vítimas de sequestro com base na internet, com base nas informações que as pessoas postavam na internet. Ah, que tipo de informação? Tem muita gente que quando vai tirar foto da criança, ah, primeiro dia na escola, aí tira foto do quê? Da criança de uniforme. Aí você tá falando, né, que a criança estuda naquela escola. Você tá dando a dica pro bandido. E aí o seu perfil é público, né? O seu perfil, né, tá lá aberto. Aí, olha só, a adolescente, ela comete suicídio após fazer uma enquete com seguidores no Instagram. Isso foi, acho que, mês passado. Isso aí foi recente. Ela fez uma enquete, né, e aí, nessa postagem, ela perguntou, né, se ela... que ela... ela tava em depressão, e aí ela pediu, né, pra votarem, se ela continuar... se ela teria que continuar viva ou se ela teria realmente que escolher como caminho à morte. Todo mundo escolheu, assim, grande parte, olha só, 69% das pessoas, elas escolheram que ela devia acabar com a vida dela. Ela foi lá e acabou com a vida dela. Foi uma escolha, né? Então, você tem que tomar cuidado com esse tipo de... de informação que você, né, tá publicando, né, e qual o impacto disso em outras pessoas. Teve um caso de uma inteligência artificial da Microsoft, que, assim, eles lançaram um perfil no Twitter, né, e esse perfil, ele começou a interagir com vários usuários. Em menos de 24 horas, por causa das trollagens, assim, esse perfil, ele se tornou, assim, o pior... a pior pessoa possível, uma pessoa homofóbica, racista, preconceitosa, assim, com todos os tipos de xenofobia, assim, uma pessoa realmente, assim, insuportável, né? Uma pessoa, assim, que realmente não deveria existir no mundo. Mas... E aí, assim, tem muita gente que também fica postando boato, né? Assim, ah, não sei se essa informação é verdade, mas toma. Se você não sabe se é verdade, se você não se preocupou em ver se essa informação é verdade, para que você está passando isso para frente? Por quê? Corrente. se você não compartilhar isso com 50 pessoas, você vai ter, sei lá, 10 anos de azar. Antigamente, o pessoal fazia cartinha, tinha umas cartinhas que o pessoal escrevia, aí você tinha que escrever 100 cartas e distribuir para 100 casas. Se você não... Se você lesse aquela carta e não fizesse à mão 100 outras cartas e entregasse em lugares diferentes, você tinha, assim, azar para o resto da sua vida. Então, hoje em dia, há corrente. E aí o brasileiro, ele é campeão em clicar no que não deve, se só aparecer um clique que a pessoa está clicando, aparecer um link e está clicando. Grande parte é cartão virtual, às vezes, assim, você recebe aquele e-mail falando, olha, encontramos uma pendência aqui na sua conta no Bradesco, mas você nunca pisou no Bradesco. A sua conta, sei lá, a sua conta é do Itaú. Mas aí você... Ah, não, mas... Será que eu tenho uma pendência no Bradesco? Será? Aí você vai lá e clica para verificar se realmente, né, a pendência, ela existe. É, vou me verificar, vou verificar aqui. Ah, o seu nome está sujo no SPF, clica no SPC. Clique aqui. Aí você vai lá, né, clicar se o seu CPF está sujo realmente. Então, tem uma série de fraudes desse tipo. E aí, phishing, nossa. Um dos grandes, né, phishings que teve era o pessoal compartilhando, né, no Guerra Infinita, falando que a Marvel estava dando pares de ingressos grátis. Não, clique aqui que você vai ganhar um par de ingressos para assistir o filme. Ah, tá, né, hoje em dia, assistir filme no cinema está caro, né, deixa garantir o meu ingresso. Isso aqui foi bizarro, porque, o que acontece? Teve um cara que ele postou no Twitter, isso é verdade, eu fui lá na página dele, ele disse que estava customizando o cartão de crédito. E para aqueles que quisessem que customizasse o cartão de crédito, era para mandar nome completo, CPF, número do cartão, data de validade e o CVV. Assim, faça aí os dados do seu cartão, vou customizar ele para você. Aí o pessoal começou, ah, mas está debitando aqui do meu cartão. Ah, não, isso é a taxa para eu criar o seu cartão. E aí, esse aqui também. Olha, essa pessoa falou, né, que, ah, meu primeiro cartão, massa, aí foi lá e tirou a foto do cartão e postou. E aí perguntaram para ela qual que era o número que estava atrás do cartão. Porque, olha só, você precisa do quê? Você precisa de todas as informações que estão na frente, precisa do código de segurança que está atrás. Ah, não, já que você postou aí, qual que é o código aí que está atrás? Aí ela foi lá e falou, não, o meu número de trás é isso aqui, mas por que estão me perguntando isso? Por quê? Aí ela teve que cancelar o cartão dela porque alguém estava usando. E aí, o que ela fez? Ela recebeu um novo cartão e ela postou um novo cartão. Parabéns. E aí tem uma série de sites que a gente tem sempre que reparar, porque tem alguns domínios, alguns nomes, que na hora de você digitar, às vezes você erra e às vezes é direcionado para um site que não tem nada a ver. Então, aqui, por exemplo, ao invés de Facebook, Facebook. Clique aqui. Na época da greve dos caminhoneiros, começaram a enviar um monte de links no WhatsApp falando assim, a lista de onde tinha gasolina nos postos. quando o pessoal, acho que o ano passado, a Nike estava comemorando 22 anos vestindo a camisa, a seleção brasileira. Aí, para isso, a Nike ia dar camisa da seleção. Alguém aqui sabe quanto custa uma camisa da seleção? 250 reais. A Nike já veste, então, 22 anos na seleção brasileira. Vocês acham mesmo que ela ia ficar dando camisa de graça para todo mundo? para incentivar o uso da camiseta? Não. E aí, olha o link. Bond chat, FR, site, camisa. Não tem nada a ver nem com o link, nem com o nome da Nike. E aí, a gente tem também que desconfiar de promoções. Nada é de graça na vida. Então, a maioria das coisas tem preços tabelados. Então, o iPhone, ele tem preço tabelado. A Samsung, ela tem os aparelhos com o preço tabelado. Então, a menos que você esteja fora do país, realmente esteja tendo uma Black Friday de verdade, a diferença de preço não vai ser tão grande. E aí, um celular que custa 10 mil reais, eu consigo achar na internet por 1.500 reais. Ótimo. O que eu vou fazer? Vou lá comprar, porque está barato. Pode ser que chegue na sua casa um tijolo. isso se chegar ao tijolo. E aí, tem a questão do cybermulher. Aquilo negócio que eu falei, às vezes, a criança está fazendo algo meio diferente, que a gente acha assim, nossa, que fofo, vou gravar isso aqui, vou postar na internet, porque várias pessoas precisam ver isso aqui. Precisam ver essa coisa fofa da criança. já teve vários casos de crianças que foram expostas em momentos íntimos e que os vídeos foram parar na internet. Não porque um hacker invadiu o computador e postou. Não, foram os próprios pais ou os próprios familiares que fizeram essas publicações. E aí, é aquele negócio, nunca faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, às vezes, até mesmo entre a gente, a gente está tirando foto, hoje em dia você pode tirar 50 fotos de uma vez, porque não tem aquele negócio do filme, você não vai gastar para revelar a foto. E aí, tem gente que pega na hora de postar a foto, olha só, ela, vou postar o quê? Vou postar uma foto e eu estou bem. Vou me preocupar com o meu colega? Não, meu colega está com o olho fechado. Vou preocupar comigo que sai bem, que sai plena. E aí, às vezes, posto uma foto com alguma coisa estranha e a pessoa que estava na foto virou meme. Então, quando a gente fala em termos de cyberbullying, grande parte das pessoas que responderam aqui, graças a essa pesquisa do SaferNet, falam que 12% já foram vítimas de cyberbullying. ou 35% já teve um amigo que sofreu cyberbullying. E ser vítima de cyberbullying é um dos maiores medos das pessoas. 49% das pessoas que responderam isso aqui falam que cyberbullying é um grande medo para essas pessoas. Alguém aqui já sofreu bullying quando era criança? Alguém aqui ainda sofre bullying? Eu sofro bullying direto. Mas, assim, quando eu era criança a gente não fala, assim, a gente acabava resolvendo em sala. Se você tinha um problema, a pessoa estava brigando com você, você resolvia isso em sala. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, você não resolve isso lá dentro. Você vai lá e cria um perfil falso. Por quê? Eu não tenho coragem de ir lá e falar assim, olha, você me magoou, você me feriu, isso é errado. você não pode fazer isso comigo. Aí você vai lá e faz o quê? Faz um perfil falso. Porque é muito mais fácil você ser corajoso, você ser uma pessoa valente, atrás de um computador. Porque a gente tem aquela falsa impressão de que quando eu estou aqui atrás do computador, eu estou 100% protegida. Ninguém nunca vai descobrir que foi eu que fiz aquilo. Então, isso não é verdade. Você sempre deixa rastros. você sempre vai ser descoberto. A mentira tem perna curta. Então, nesse caso aqui, é um caso real também, uma criança sofria agressão, agressão verbal dentro da sala. E, além disso, o pessoal pichou a casa dela. Além disso tudo, pichou, postou foto. e os comentários, o pior, não é nem quem tirou a foto. O pior, além disso, são os comentários das outras crianças, das outras pessoas. Isso é bem triste. ver o que o mundo está virando. E aí, fica a dica, para encerrar, para aqueles que têm crianças em casa, tem uma iniciativa do Google chamada Be the Internet Awesome with Google. Eles têm a Interland, que tem uma série de jogos em que você consegue interagir com a criança, mostrando alguns desafios. e, a partir desses desafios, vocês conseguem ensinar questões de privacidade, questões de segurança e como a criança deve se comportar no mundo online. Então, para quem tiver criança na família, é um bom joguinho. Tem vários desafios e tem pontuação. Você vai percorrendo, vai criando. Quando você erra, ele te explica por que você errou, ele te dá dicas. Então, é uma ferramenta muito legal para realmente tentar ensinar algumas questões de segurança para as crianças. E aí, assim, recomendação. Se você conhece ou tem alguém que já sofreu algum tipo de ameaça na internet, foi vítima de bullying, cyberbullying, você tem que coletar todas as evidências e procurar um cartório. Porque lá no cartório você vai registrar uma ata. Por que registrar isso? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa vai lá e apaga aquela informação. Mas se você já tem aquela informação, você vai lá e o cartório afirma que aquela informação realmente existiu, se ela apagar, você tem provas para usar. E fazer também um boletim de ocorrência. A Polícia Federal tem um site onde você pode, uma ferramenta onde você pode denunciar pornografia infantil, crime de ódio, genocídio, tráfico de pessoas. o Ministério Público também tem as iniciativas. E a própria Polícia Civil do Estado também tem. Então, em Goiás, a Polícia Civil tem um setor especializado em inteligência para crimes de informática. Você pode entrar em contato também com eles para poder fazer as denúncias. E aí fica aquela questão. Se você tentou postar alguma informação, postar alguma coisa, e no momento em que você está tentando postar aquilo lá, deu erro, é um sinal divino que você não devia realmente postar aquilo. Desiste. Porque provavelmente aquilo não vai ser agradável, não vai trazer nenhum tipo de benefício para as pessoas. Então, agora, se vocês tiverem dúvidas, estou aberta a perguntas. Obrigada. Cris, você falou muito sobre segurança e tal. Imagine que eu sou uma pessoa que errei na vida, fiz tudo errado, senhas fracas, postei tudo que não devia, tive uma vida, sabe, totalmente desprendida de toda segurança. É possível eu voltar atrás, tipo, me limpar da rede? Tem como me apagar da internet? É possível? Pouco provável. Porque uma vez lá, você vai sempre ficar lá. Um exemplo disso é o caso, assim, da Xuxa com o vídeo dela, tá, a Sicarelli com o vídeo na praia, o que mais? Neymar, uma vez que você publica, alguém tira print, alguém salva aquela informação, é muito difícil você apagar aquilo que já foi feito. Aí, o ideal é que você não gere mais informação daqui para frente, o seu futuro seja um futuro melhor. Mas é bem difícil. Por mais que você peça, você entre com o processo e peça para a empresa, olha, eu quero que você tire toda essa informação. eles até retiram a informação, mas essa informação já foi publicada em outro local, essa informação ela já, né, está guardada em outro computador, em outro servidor. Um exemplo disso, eu já fui meme há algum tempo atrás, e aí o Facebook todo ano me lembra em setembro daquilo que eu vivi. Então, as redes sociais, por mais assim que eu vou lá e falo assim, olha, apaga, tal, já cansei disso, já cansei da piada, a piada não tem mais graça, mas todo ano as pessoas, elas me lembram do que aconteceu. Então, não adianta, já assim, né? Então, a questão é, você tem que se acostumar com aquilo e seguir em frente, é, e tentar não produzir mais coisas erradas, não erradas, mas coisas que você tenha vergonha no futuro, né? eu, assim, e não foi nem eu que postei a informação, né? Então, as pessoas, elas detêm não só as próprias informações, elas detêm informações de outras pessoas também, né? Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Eu queria falar sobre esse caso atual do ministro Sérgio Moro. Qual seria a sua, a sua postura? Essa questão do WhatsApp, o Telegram, que tem a segurança de ponta a ponta, que sempre eles falam que tem, e que no fim está dando o que está dando. Serão reais esses vazamentos, o inventado, a quebra foi realmente possível? possível, gostaria de ouvir a sua postura nesse caso. Então, assim, no caso do Telegram, o Telegram, ele lançou uma nota falando que o Telegram, ele não foi hackeado. O Telegram, assim, a ferramenta Telegram, ele falou assim, olha, não fomos hackeados, eles lançaram uma nota no Twitter, o que acontece é que assim, quem usa a tecnologia são pessoas, as pessoas, elas são falhas, então pode ter sido, pode ter tido uma série de formas de ter sido vazada aquela informação. Tem as formas que são um pouco menos prováveis, por exemplo, provavelmente, ele não, a comunicação dele está utilizando dois fatores, provável, não quer dizer que realmente ele ativou dois fatores para a comunicação. provável que ele não tenha clicado num cartão virtual, clicado num link que ele recebeu de amigos ou parentes no WhatsApp, no grupo da família. Provável que ele também não tenha deixado o celular dando bobeira em cima da mesa sozinho, sem nenhum tipo de senha, sem nenhum tipo de configuração. Isso é provável. Então, o que dizem é que pode ter sido, alguém pode ter pegado o código de verificação, o código que a gente recebe via SMS, porque tem uma falha de segurança no protocolo de comunicação SS7, mas é uma falha que você tem que ter, para você fazer isso, você tem que ter acesso físico à empresa de telecomunicação, para você fazer o redirecionamento do SMS. Então, é um pouco mais complexo. Dizem também que, assim, alguém foi lá e, ó, toma, assim, alguém que estava envolvido na comunicação vazou a comunicação. Entendeu? Então, sim, o Telegram fala que ele continua seguro. Eu evito usar o WhatsApp. Eu procuro sempre usar o Telegram e o Signal para a comunicação. Então, Signal, o Telegram, eu sempre prefiro utilizar as duas ferramentas. O WhatsApp, assim, só em último caso. porque, por mais que a gente fale assim, ah, o WhatsApp, ele tem a criptografia de ponta a ponta, tem uma empresa que ela mede a questão, assim, do nível de segurança dos aplicativos. E aí, ele pega, ele vai lá e te dá uma nota, te dá uma pontuação para aquele aplicativo. Nessa pesquisa, o WhatsApp, ele é um nível 6 de 7, porque você não consegue, o código dele ele não é público, não tem código aberto, você não consegue auditar aquilo ali. Então, se você não consegue, não tem como você afirmar que aquilo lá está sendo verdade. O Telegram, se você utiliza chat seguro, auto destruição, ele afirma que aquilo lá é nível 7. O Signal, por padrão, ele já faz nível 7. E, graças a esses vazamentos de informação, o governo brasileiro foi meio que obrigado a utilizar celulares criptografados, porque até então eles usavam celulares comuns. E aí, a gente tem a BIM, que é a agência de inteligência, e aí você pega, você deixa as pessoas do governo utilizarem celulares comuns. Então, mas graças a isso, agora eles estão utilizando os celulares criptografados. Sim, falaram que vão utilizar, também, não sei se vai usar mesmo. É porque assim, está gravando, eu não posso falar muita coisa. Mais alguma pergunta? Então, então, obrigado. Obrigada.